Humberto colhe na horta ervas para o suco, chá e temperos para alguns pratos. Ele é chefe de um conceituado hotel de Goiânia, mas gosta de ser chamado de cozinheiro. Essa mistura do simples com qualidade é a pegada de tudo aqui. Essa vista linda que nós estamos vendo é da horta, que fica no oitavo andar do hotel de luxo. O Humberto foi quem criou e quem plantou muitas dessas espécies. Humberto, começaram com mudinhas e hoje nós temos uma infinidade de variedades. Exatamente, essa horta urbana a gente começou com as de tempero, as mais tradicionais, o manjericão, o olecrim, o tomilho e o hortelã. E avançamos para as medicinais, as de tratamento para o cabelo, como é o caso da babosa, as mais simples dos quintais da gente. O hotel aproveita todas as embalagens para fazer as mudas, galões, caixas de leite, vasilhas de isopor e para adubo, casca de ovos. Outra ideia super interessante da horta é ter aqui plantas do cerrado. Está vendo aqui esse vidro cheio de caretas de caju? São realmente das frutas que vieram do cerrado. Aqui a gente já tem, inclusive, algumas mudinhas de cajuzinho do cerrado. E outra coisa legal que tem aqui é a baunilha do cerrado. Ela ainda está bem pequena, vai começar a dar as favas daqui a dois anos. Mas a ideia é ter várias dessas plantas, principalmente para os hóspedes que não conhecem essa realidade do cerrado goiano, ter um primeiro contato. E aqui tem muita planta conhecida, ó, das antigas, taioba, que agora está na moda. A gente acabou de ver ali a taioba, né? É muito comum nos quintais goianos, mas nesse outro cantinho aqui tem a sensação do momento que são as panques, que são as plantas alimentícias não convencionais, traduzindo para muita gente erva daninha. Mas aqui a gente come, né? E tem um valor nutritivo muito grande. Essa aqui, por exemplo, é a Hora Pronobis, né, Humberto? Ela é conhecida como a carne dos pobres? Também. Ela tem um valor nutricional, um valor proteico tão alto quanto o espinafre ou folhas que tem, lembram até a carne. Agora, tudo o que foi colhido vai virar um suco delicioso. Vamos para o bar do hotel entregar tudo para o Douglas. Couve, suco de limão, de laranja, gengibre, hortelã. Bate tudo, coa e, ó, suquinho pronto. Faz sucesso, Douglas, suco com esses ingredientes da horta? Muito sucesso, principalmente porque ele é um suco que ajuda tanto no nosso intestino e no nosso dia a dia mesmo. Então, é um suco maravilhoso. Além de ser orgânico, tem uma outra coisa muito legal. Ele é servido sem canudo. Sem canudo. Esse é o objetivo. Sem canudo. Maravilhoso. Então, para a gente fechar, né, Humberto? A ideia da horta é para que todo mundo em casa também compartilhe. Tchim, tchim, né? Saúde. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso.